Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém! A paz do Senhor! Amém! Glória a Deus! Muito grato a Deus por esta oportunidade de poder estar aqui hoje trazendo-lhes a Palavra do Senhor. Ato dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Nós vamos fazer duas leituras. Ato dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E também, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 14. E o verso 16. Ato dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim o texto sagrado. Mas, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em todas as Judéias e Samaria, e até os confins da terra. Na revista autorizada, diz assim, mais recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em todas as Judéias e Samaria, e até os confins da terra. João, capítulo 14, versículo 16, diz assim o texto sagrado. E eu vou darei ao Pai, e Ele vos dará outro Consumador, para que fique convosco para sempre. Os irmãos podem dar um maracento. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós estamos na Tua presença. Eu peço a Ti que usa-me, como instrumento do Senhor, nesta noite, para a glória do Teu Santo Nome. Fale comigo e com a Tua Igreja, nesta noite. Espírito Santo, usa-me, para a glória do Nome do Senhor Jesus. Pai, oro em nome de Jesus. Nos minutos que me é facultado, eu quero hoje trazer-lhes uma palavra, dentro do texto que os irmãos escolheram, Deus me deu uma mensagem. Espírito Santo, o outro Consolador. Repita comigo, por favor. Espírito Santo, Espírito Santo, o outro Consolador. O outro Consolador. Por que o outro? Porque já teve um outro Consolador, Jesus. E eu quero hoje trazer-lhes esta mensagem, falando sobre o Espírito Santo, que na teologia, que na teologia, é conhecido como Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, aquilo que estuda sobre a pessoa do Espírito Santo. A igreja, ela tem perdido muito, por não conhecer, a fundo, a pessoa do Espírito Santo. Nas eras da Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por três momentos, Deus sempre falou com a igreja, com o seu povo, com Israel. Primeiro, Deus falou com Israel por meio do Pai. Depois, Deus falou, por meio de Jesus Cristo. E agora, quando Jesus estava para voltar ao céu, depois da sua crucificação e ressurreição, Ele disse para os discípulos, Deus, eu tenho que ir, porque se eu não vou, eu não volto. E os discípulos ficaram muito atemorizados. E Jesus disse para eles, não fiquem preocupados. Não se turma o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E depois Ele disse, e eu vou daria ao Pai. E Ele vos dará outro consulado. Os alunos da Escola Bíblica Dominical, com certeza já conhecem muito desse tema, que já foi discutido há duas vezes. Essa palavra outro, significa da mesma categoria, da mesma igualdade. Quer dizer que Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. E hoje eu quero estar trabalhando com a igreja, em três momentos, o Espírito Santo, o outro Consolador. Primeiro, o outro Consolador, que habita na igreja. O Espírito Santo, habita na igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Esse templo que existe aqui, ele foi construído, consagrado, para receber aqui as pessoas, a igreja, e os corações contritos e quebrantados, para prestar a Deus um culto por excelência. Mas, o templo e o Espírito, somos nós. A igreja do Senhor, somos nós. O Espírito Santo, ele habita em toda pessoa que reconhece Jesus Cristo como Senhor, que reconhece Jesus Cristo como Deus, que reconhece Jesus Cristo como Salvador, que reconhece que Jesus Cristo veio no mundo para libertar o homem do pecado. Toda pessoa que reconhece Jesus e toma Ele como Senhor da sua vida, ele recebe um presente chamado Espírito Santo. O Espírito Santo, outro Consolador que habita na igreja, ele habita na igreja, primeiro, a fim de que sejamos consolados. Você tem o Espírito Santo, para que você seja consolado. O Espírito Santo é Deus presente em você. O Espírito Santo é Deus presente na minha vida. O Espírito Santo é Deus presente na igreja. Então, nós temos o Espírito Santo, para que sejamos consolados. Você tem um amigo chamado Espírito Santo. E esse amigo, ele é um amigo muito especial. Porque Ele está conosco em todos os momentos. Na sua alegria, o Espírito Santo está com você. Na sua angústia, o Espírito Santo está com você. Quando tudo está calmo, o Espírito Santo está com você. Quando o mal está revolto, o Espírito Santo está com você. Em todo momento, Deus enviou o seu Espírito para estar com a igreja. Então, esse Espírito Santo, que é Deus, Ele vem para que sejamos consolados. Ele habita na igreja, a fim de que sejamos consolados. ou seja, você precisa de um consolador. E esse consolador não é o seu vizinho. Não é a sua amiga. Não é seu amigo. Esse consolador é o Espírito Santo, que mora dentro de você. Quando você precisa de algo, você precisa de um outro amigo. O Espírito Santo, Ele está morando dentro de você. E às vezes nós menosprezamos o Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo habita na igreja, a fim de que sejamos ensinados por Ele. João capítulo 14, verso 26, Mas o consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos vá lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo, Ele atua como professor. Ele é seu professor. Ele te ensina toda a verdade. Ele não deixa o crente espiritual pode ser confundido. Ele não deixa o crente espiritual viver uma vida, uma vida absoluta, de engano. Mas Ele te ensina a verdade. Quem tem o Espírito Santo, Ele não é confundido. Ele não é enganado. Quem tem a pessoa do Espírito Santo, as pessoas não lhe passam para trás. Porque Ele te ensina toda a verdade. É por isso que o crente, Ele é mais inteligente que os outros. Porque Ele tem Jesus, que Jesus tem o Espírito Santo para morar dentro de você. Então você é uma pessoa especial, inteligente, porque o Espírito Santo, Ele é o consolador que te ensina toda a verdade. você não é enganado. Somos enganados quando não ouvimos a voz do Espírito Santo. Mas se ouvirmos a voz do Espírito, não seremos enganados de forma nenhuma. O Espírito Santo é a vida da igreja a fim de que sejamos consolados, a fim de que sejamos ensinados por Ele. E a fim de que sejamos guiados em toda a verdade. Olha que coisa. Primeiro nós somos ensinados, depois nós somos guiados pelo Espírito Santo. me faz lembrar do povo de Israel quando eles estavam no eixo do deserto. Tinha uma nuvem que representava a presença de Deus. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem andava, eles andavam. Se a nuvem ia para a direita, eles iam para a direita. se ela iam para a esquerda, eles viravam para a esquerda. Se ela parasse, eles ficavam parados porque era um sinal da presença de Deus que guiava o seu corpo no caminho do deserto. E a igreja também atravessa o deserto da caminhada espiritual. E nós temos o Espírito Santo que Ele nos guia em toda a verdade. Olha que lindo. Só a igreja tem o Espírito Santo. O mundo não tem, mas a igreja de Cristo tem o Espírito Santo que o Espírito Santo guia esse crente. o Espírito Santo te guia. Na caminhada rumo ao canaã celestial, rumo aos céus, rumo à Jerusalém celestial, o Espírito Santo Ele é o guia da igreja, Ele é aquele que leva a igreja a noite. você tem o Espírito Santo. Mas escute aqui, ter o Espírito Santo não é tudo. Interessante. porque quando Jesus ressuscitou dentro dos mortos, Ele apareceu aos seus discípulos e soprou sobre eles e disse, o que Ele disse? Recebeis o Espírito. Jesus foi a dizer, recebe o Espírito. E eles passaram a receber o Espírito Santo. mas Jesus Ele disse, agora vocês não se ausentam de Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Ter o Espírito é muito bom, mas ser revestido de poder é melhor ainda. Ter o Espírito de todas as pessoas que confessem Jesus Cristo como Senhor e que andam narratando e cumprindo a palavra ter o Espírito Santo é muito bom. Mas não é o suficiente para a igreja encaminhar. Porque Deus quer que a igreja se revista de poder. O outro consolador que primeiro que habita na igreja segundo o outro consolador que intersegue pela igreja. Primeiro o Espírito Santo ele habita na igreja essa igreja somos nós depois o Espírito Santo ele atua como intercessor da igreja. Ele intercede primeiro com gemidos e inesperados. Romanos capítulo 8 versículo 27 eu gosto de citar a Bíblia porque a Bíblia é a palavra que transforma. Eu não mudo você eu não transformo você mas a palavra transforma. Eu não consigo entrar no íntimo do meu coração mas essa palavra consegue mudar a sua vida. Então Romanos sonhos 27 26 27 também semelhamos o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como o bem mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos e despedidos. O versículo 27 e é Ele que intercede pelo Santo. O Espírito Santo é Deus presente na sua vida e intercedendo com gemidos inespimíveis. Sabe o que significa que inespimíveis? Inesplicáveis. Sabe aquele que você não consegue orar? Que você não sabe como orar? Que você não sabe como pedir? O Espírito Santo nas batalhas espirituais que todo crente enfrenta Ele geme por você com gemidos inespimíveis. E esse gemido do Espírito Ele chega na presença do Pai Ele está lá humm isso é o gemido humm e a gente está orando Senhor e Ele está pegando um gemido com gemidos inespimíveis e leva esse gemido na presença do Pai e quando chega na presença do Pai chega-se os estados de leite do Pai Ele diz Papai eu entendi esse filho meu foi comprado com o meu sangue e o meu Espírito o nosso Espírito Ele está gemendo por este homem por esta mulher entenda o que Deus está falando hoje para você talvez você chegou aqui hoje muito angustiado e você não tem conseguido nem orar de tanta angústia mas quando você tola os seus joelhos e você fala Papai eu estou aqui e não sai palavras o Espírito Santo Ele conhece Ele te conhece Ele te conhece mais do que você e nós temos o Espírito Santo que intercede pela igreja com os irmãos e as primeiras vivificando o nosso corpo mortal se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentro dos mortos olha aqui irmãos Romanos 8 11 sabe quem ressuscitou Jesus? o Espírito Santo quando Jesus estava na sepultura o seu corpo imerte morto topado naquela sepultura o Pai enviou o seu Espírito e o Espírito Santo chegou até Jesus e ressuscitou Jesus para a glória de Deus Pai e é esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus que mora dentro de você e ele dignifica o nosso corpo mortal quando você está morrendo na fé o Espírito Santo injeta a vida em você quando você está desanimado o Espírito Santo injeta a vida em você no seu corpo mortal nós temos o Espírito Santo que habita no meio da igreja para trazer a vida primeiro o Espírito Santo ele intercede com gemidos indesprimíveis vivificando nosso corpo mortal e ele nos ajuda a orar porque não sabemos como orar como convém mas o mesmo Espírito intercede sobre nós com super maneiro você não sabe orar às vezes não sabemos orar mas o Espírito Santo ele está presente na igreja para te ajudar o Espírito Santo o outro constrador que habita na igreja que intercede pela igreja e terceiro que usa a igreja como poder ato dos apóstolos capítulo primeiro e versículo mas recebereis o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo o que pode fazer a diferença na sua vida é o poder do Espírito Santo o poder do Espírito Santo ele é fantástico ele é fenomenal ele é extraordinário nós precisamos de ser revestidos pelo poder do Espírito Santo a igreja é convidada a ser revestida pelo poder do Espírito Santo não só de ter mas ser revestidos eu vou fazer uma explicação para os irmãos eu estou vestido tem uma camisinha não vou tirar ela claro eu estou vestido assim é todo o crente em Jesus que recebe o Espírito Santo ele é revestido com o Espírito Santo aí Jesus falou para ele assim mas recebereis a virtude do Espírito Santo vocês vão ser revestidos de poder o que é revestido aleluia aleluia isso é estar revestido vestido em duas vezes o que Deus tem para a sua igreja a igreja deste século o desejo do coração do Pai é que a igreja seja revestida de poder de autoridade do Espírito Santo que você seja imutido pela pessoa do Espírito Santo controlado pelo Espírito Santo que a sua vida seja movida pelo Espírito Santo e isso é uma promessa de Deus para a igreja sermos cheios de poder e o batismo com o Espírito Santo trará poder pessoal do Espírito na vida do crente o crente que ele é batizado com o Espírito Santo ele consegue ver viver uma vida espiritual diferente olha o que diz o texto aqui irmãos olha o que quando o apóstolo começa a ensinar a igreja sobre os donos espirituais em 1 Coríntios no capítulo 14 14 que diz assim porque se eu orar em língua estranha o meu espírito ora bem mas o meu entendimento fica sem vida se eu orar em línguas estranhas o meu espírito fica bem mas o meu anteleto que é a minha água fica sem entender nada aí o que que Paulo falou o que que eu faço então orarei como espírito mas também orarei com entendimento cantarei com espírito mas também cantarei com entendimento sabe o que é isso? orar em línguas Paulo está dizendo aqui que eu quero orar em línguas estranhas eu quero buscar os donos espirituais o artigo com o espírito santo que a evidência é o artigo com o espírito santo esta é a doutrina pentecostal é eu falar em línguas estranhas e quando eu falo em línguas estranhas o meu espírito ele o que que acontece com ele? o meu espírito ora bem mas o meu entendimento fica sem fruto o que que eu faço? eu vou orar em espírito eu vou orar em línguas porque a oração em línguas é uma oração que você a sua alma não entende mas Deus entende Deus quer que você seja batizado com o espírito santo Deus quer que você fale em línguas estranhas Deus quer que você se encha do poder e comece a orar em línguas estranhas Deus quer isso para a sua vida e muitas vezes o inimigo tem tentado impedir isso de você porque ele sabe no dia que você começar a orar em línguas o reino de Deus o nome do Senhor vai ser glorificado e o reino de Deus vai ser exponido ao seu ouvido porque a sua mente e a sua alma não entende mas o seu espírito ora aquilo que você entende então oração do espírito não é oração da carne é oração do espírito portanto é importantíssimo orarmos em línguas estranhas eu quero convidar hoje você os jovens da igreja aos que oram aos que falam em línguas estranhas aos que são batizados com o Espírito Santo aos que receberam o tom do pentecoste que hoje vocês se preocupem em pedir a Deus nas suas orações que vocês possam falar os espirituais porque você vai orar numa dimensão diferente a sua carne não entende mas o seu espírito orbe mas o porquê ser cheio do Espírito Santo qual é a vantagem de ser cheio do Espírito Santo qual é na verdade o propósito não a vantagem o propósito de ser cheio do Espírito Santo o Deus diz e sereis de as testemunhas sabe o que é o propósito de ser cheio do Espírito Santo ser testemunha de Jesus porque o Espírito Santo ele não glorifica a si mesmo o Espírito Santo glorifica Jesus então quem é cheio do Espírito Santo ele fala de Jesus ele prega Jesus ele anuncia Jesus a sua vida é sobre Jesus o seu assunto é Jesus a sua casa é de Jesus o seu pago é de Jesus o seu vestir é para Jesus o seu cantar é para Jesus a sua oração é para Jesus a sua glória é para Jesus quem é cheio do Espírito Santo ele tem uma vida tão impregnada com Jesus que ele começa onde ele está a pregar e a testemunhar Jesus Cristo como Senhor olha o exemplo de Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo ele era homem medroso perguntaram para Pedro você também é um desses ele disse eu não rapaz eu te vi com ele não eu não mas quando ele foi cheio do Espírito Santo a Bíblia a Bíblia diz que ele quando Pedro foi cheio do Espírito Santo ele pregou uma multidão e corra de três mil aulas aceitaram Jesus e se deram a Bíblia diz que ele pregava cheio do Espírito Santo e quando ele estava cheio do Espírito Santo os fariseus os saduceus os sacerdotes começaram a pedrejar o estelo mas ele estava cheio do Espírito Santo e a Bíblia diz que mais o estelo cheio do Espírito Santo vitou os olhos do céu e viu a glória de Deus Jesus que estava à sua direita quem é cheio do Espírito Santo ele vê as coisas espirituais porque ele sabe que Jesus está com ele eu fico assim pensando nós estamos começando a ver uma pandemia mundial de um vírus e tem muito crente que está com medo daqui a pouco o farinho vai receber as pessoas hoje o pastor Osmar disse que foi cumprimentar um presbírito aí que ele pode ser o presbírito pode ser não pega mais de mão pode ser com medo da contaminação irmãos você tem o Espírito Santo você deve prevenir se isso é dever do crente é dever de ser cidadão você deve prevenir de verdade mas você não deve temer o mal porque Jesus está com você a vida de um crente fiel é controlada pelo Espírito Santo a vida de um jovem fiel ele é controlada pelo Espírito Santo e a vida que esse crente cheio do Espírito Santo passa a glória de Deus passa com ele e esteve disse vocês podem me apedrejar até me apedrejar mesmo mas que eu vejo a glória de Deus e Jesus acertado a sua direita eu vejo pode me apedrejar mas Deus abre os meus olhos espirituais esteve cheio de Espírito Santo quando Paulo perseguiu o Evangelho Deus aparece a Ananias e diz pai Ananias esmarrou a direita e olha para um homem chamado Sábio de Tacho e diz senhor esse homem é perigoso vem matar os crentes aí Jesus disse ele é para mim vaso escurido aí a Ananias chegou e pôs as mãos sobre o salto e disse salto irmão o senhor enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu um caminho expulão de vidas para que recuperes a vista e fiques cheio fiques cheio do Espírito Santo a partir daquele dia salto mudou de vida e ele já não era conhecido como salto porque ele era conhecido como palmo cheio do Espírito Santo se for preciso Jesus muda até o teu nome o teu jeito de ser o teu jeito de vestir o seu modo de pensar mas você vai ser cheio do Espírito Santo o convite que temos para a igreja é seja cheio do Espírito Santo e para finalizar primeiro o Espírito Santo ele habita na igreja segundo ele terceiro ele terceiro ele usa a igreja como poder nós vimos para ser testemunho de Jesus o exemplo de Pedro de Seu de Pablo e o exemplo de um homem que foi grande que passou por essa parte da terra não usou mar não usou espadas não usou agrupamentos romanos não usou soldados não usou força nem violência mas quando ele morreu ressuscitou o mundo todo dividiu quem crer e quem não crer está lá antes de Jesus depois de Jesus e a Bíblia e a Bíblia diz como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder o tomou por toda parte fazendo bem e curando a todos o prêmio de água porque Deus era nele olha aqui irmãos o próprio Jesus dependeu do Espírito Santo o próprio Jesus foi usado pelo Espírito Santo o próprio Jesus andava pelo Espírito Santo imagine você ser o Espírito Santo imagine a igreja cheia do Espírito Santo nós somos dependentes do Espírito Santo e o convite de Deus para nós hoje é que sejamos cheios do Espírito Santo mas receberemos poder autoridade porque é importante sermos cheios do Espírito Santo eu vou terminar orar com você hoje eu estava lendo desde ontem relendo o livro uma vida cheia do Espírito Santo de Charles Phelan 1880 1830 alguma coisa ele veio um advogado que entregou sua vida para Jesus e era cheio de Espírito Santo e ele contou um fato no seu livro uma vida cheia de Espírito Santo que ele disse assim que ele foi convidado a pregar na cidade que ninguém ali não tinha mais culto naquela cidade e ele ficou ali naquela cidade e foi pregar e quando ele começou a cantar os treinos as pessoas queriam tudo desafinar e xingando ao outro e ele parou de cantar aquilo foi gente foi Jesus e um não dou conta disso não esse povo desafinado desanimado aí Deus falou para eles quando ele levantou depois joelhou e começou a orar Deus falou para ele que disse levantar-nos e sair deste lugar porque o Senhor vai destruir nessa cidade e ele pregou sobre Sodoma e quando ele começou a falar que Deus ia destruir aquela cidade e que a vez somente começou por nome de Lombo que era justo aquela cidade por isso Deus iria destruir Sodoma e Gomorra os puradores daquele lugar começaram a esgravejar e disse ele contando nesse livro que os homens levantaram irados e começaram a caminhar para o lado de Charles Filler e para para pegar Charles Filler e bater para aquele céu de Deus e ele não entendia o porquê eu calmo minha gente eu estou fazendo a comparação que Deus me falou que eu tenho um projeto para vocês aí ele foi plantando aqueles corações só mais tarde ele descobriu que o perigo da minha cidade era Sodoma e Gomorra e que só tinha um velho que era conhecido como Ló por isso ele disse que ele bateu mas quando ele começou a pregar e orar as pessoas foram implantadas pela presença de Deus ele teve que voltar para outra cidade porque ele tinha que trazer uma pregação e quando ele voltou de novo para aquela aldeia aquele lugar aquele lugar mesmo as pessoas que estavam lá tiraram eles da escola levaram para outra casa porque eles estavam embriagados com o Espírito Santo eu quero dizer nessa morte e o desejo do meu coração é que você seja tomado pelo Espírito Santo vai para você ser amado feito pelo Espírito Santo cheio do Espírito Santo para poder glorificar a Jesus eu quero orar com você você pode ficar em pé tem alguma pessoa que está longe aqui que não é crente de Jesus que quer experimentar a pessoa do Espírito Santo quer ser um crente de Jesus ter os seus pecados perdoados ter a presença de Jesus resolvida na cara do Espírito Santo tem alguém que vem entrar no santuário e sentir uma paz do seu coração tem alguém vem aqui eu quero orar com você onde está a primeira pessoa tem alguma pessoa glória a Deus glória a Jesus Deus está aqui não tem eu quero ter um convidado na cidade todos jovens eu quero orar com você para que sejamos cheios do Espírito Santo vem aqui a régua depois você te aborre cantar eu preciso ser cheio do Espírito Santo você precisa ser cheio do Espírito Santo faz de maior ae de puta coisa que anda me fazendo que quase toda me abre para mim sobre uma especial foi a mais certa que eu já vi a melhor coisa que eu já vi em toda minha vida salvou-me por fim em minha serdade sinceramente foi a melhor coisa que eu já vi coisas erradas até fazendo na condição que me lembrou-me que me salvou-me A melhor coisa que eu já criei Em toda a minha vida Salva o povo e o povo Em aceitar Jesus Sinceramente o amor A melhor coisa que eu já criei Eu estou lembrando de uma história De um homem que foi muito usado por Deus nesse Brasil Mas os desejos do mundo tomaram esse homem E ele se envolveu com as coisas dessa vida E ele falou de uma igreja E um dia ele, um colega seu Eles foram para a boate Eles chegando para aquela boate Que o crente, o sábado é dançado Está imitando o povo lá para a dança Corpo duro Um senhor estava sentado na mesa ao lado dele Deu um infarto E morreu na hora Aí as pessoas chamavam os paramétricos ali Tentando elevar aquele homem morto Aí aqueles jovens desviaram Ele começou a sentir uma presença de Deus Uma equipe de mim E ele bateu no seu moleque assim Ei, vamos orar para o Senhor Vamos orar para o Senhor Você está louco, rapaz Você está louco Nós para todos os que há na igreja Eu orar aqui, você é ruim Ele disse, mas eu morar para o Senhor Aí ele falou assim Jesus Há muitos anos Eu te servi na tua casa E eu dispensei E desviei dos teus caminhos Mas eu vou te pedir uma coisa para ti Sou eu Que te sirve em acordo Volta a vida e escolha Volta a vida e escolha Se tu não tais Eu te serverei Em quanto vida é de pé? Que ele é o Deus Espírito Aleluia E o Espírito Santo Tentou e tornou da vida Porque Deus é Deus Que sempre nos dará uma outra oportunidade E Ele está aqui para te dar novas oportunidades Senhor, em nome de Jesus Que o teu Espírito Santo Que está aqui no nosso meio Que a tua palavra é a vida e a vida Eu sei que tu estás aqui Papai, eu me peço Ele já Com o teu Espírito Santo Que essa juventude Ajuda-nos a vencer Ajuda-nos a carreglar esta cruz Ajuda-nos a viver Uma vida consagrada Ajuda-nos a servir a Jesus Com alegria Papai, enche com o teu Espírito Santo Caro jovem Enche com o teu Espírito Santo Enche Enche com o teu Espírito Espírito Santo Tu és bem-vindo neste lugar Batida-nos a vir Batida-nos a vir Batida-nos com o teu Espírito Santo Senhor Jesus Batida-nos com o teu Espírito Santo Não Tá Jesus Que crente-se e são batida-nos Vejam-se cheio de correm línguas estranhas desta noite Que igrejas que estejam parados Que estejam cheios Pelo Espírito nesta noite Para pregar e testemunhar Jesus Cristo nosso Senhor Senhor, enche Esses jovens agora Espírito Santo, venha aqui neste lugar Neste coração Venha Espírito Santo Nos ajuda a glorificar Jesus Ajude esse jovem A caminhar a tua prada Com os adia Com dependentes Para pregar em sua palavra Que se apaixone Todos serem unidos Pelo teu Espírito Santo Que caia fora a depressão Que vai embora a angústia Que vai embora o medo Que vai embora a pressão Que todos sejam impactados Com a presença de Deus nesta hora Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Uma data Espírito, eu navegarei Mais baixo Dá mais Amém Amém Amém